Boa tarde galerinha do YouTube Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês Mais uma novidade, mais um vídeo novo Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um portão de alumínio Lambribuzo Branco Então vamos lá galera Primeiramente eu queria pedir para vocês que se inscrevessem no meu canal Está aqui embaixo, vermelhinho aqui Assina o sininho de notificações Porque toda vez que eu postar um vídeo Vai chegar notificação para vocês de vídeo novo Deixe o joinha também para ajudar o canal E vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês Primeiramente O material usado Todo o material que é preciso para fazer esse portão O portão é igual a esse daqui Portão búzio de alumínio Está vendo aí Portão de alumínio branco A pintura eletrostática E já vem assim já Tudo pintadinho É alumínio branco Agora eu vou mostrar para vocês o material que é preciso para fazer esse portão Aqui ó Aqui nós temos a caixa búzio A caixa para portão búzio Já está cortada já no grau que eu preciso O tamanho que eu preciso Com 45 graus A gente precisa de uma caixa dessa Que ela vem com 6 metros Um perfil desse daqui Que é o O B32 Que é para fazer o Peitoril do portão Que é o Como se fosse o caixonete de uma porta Fazer a caixa O B32 Branco também Aqui é o perfil da largura Já está cortado É uma caixa búzio também Uma dessa vem com 6 metros Aí com uma Você consegue fazer um portão desse De 2 metros Por 90 de largura Agora eu vou mostrar para vocês Aqui vocês vão precisar de Duas furadeiras Duas furadeiras Para ficar cada uma Com uma broca diferente Para você não ficar toda hora Trocando a broca Alicate de pressão Alicate pop Para rebite Trena Precisa de uma trena Chave Philips Uma caneta Ou um lápis Para marcar Onde vai ter os furos Dobradiças Tudo branco também Dobradiça Fechadura Fechadura para búzio Ela é para búzio Porque ela tem Esse miolo aqui Mais largo Que é para pegar na caixa Para ela caber aqui Na caixa aqui Entendeu? Vocês vão mostrar Como é que coloca Cantilhão O que é cantilhão? Cantilhão é uma cantoneira Ela vem com 6 metros Você vai cortar ela De acordo com o que ela Dê aqui dentro da caixa Ela vai pegar assim Dentro da caixa Búzio Nos quatro cantos Vai ter dois desse aqui Que é um pega em cima E o outro pega embaixo Para prender aí O quadro Entendeu? Aqui é o cantilhão menor um pouco Menor na largura Que é para o B32 Que vai ser o caixonejo O peitorio do portão Então pessoal A princípio A princípio é isso daí Vou gravar outro vídeo agora Na prática Mostrando como que se faz Porque eu estou sozinho aqui Para gravar e para fazer Então agora eu vou Parar esse vídeo E gravar outro Mostrando como é que se faz Na prática Ok? Um forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo